Vocês sabem que eu sou de muito poucas palavras, né? Mas a verdade é que eu queria muito, muito de coração agradecer a todo mundo, toda a torcida Todas as orações, as boas energias Tudo de bom que vocês me oferecem eu recebo lá E tenho isso com uma força muito grande, por favor, nessa luta Né? Desse sonho que é meu, é da minha família Tenho certeza que é de todos vocês, meus conternantes A satisfação é o maior do mundo representar vocês E, enfim, saibam que eu vou estar treinando com muita afim, com muita dedicação Porque 2016 tá aí E eu não quero só participar não Eu quero fazer bonito porque vocês merecem E espero em 2016, depois dos jogos Tenho um tempo pra gente comemorar mais algumas vitórias Vou fazer com vocês Podem, podem ter certeza Então, tá aqui em Afogado sempre me fez muito bem Né? Recarrega as energias E poder vir comemorar com vocês Me faz bem mais ainda Então, muito obrigada a todo mundo De coração